Salve galera do meu mundo e minha vida, se liga só, antes de começar o vídeo de hoje eu quero dar uma dica bem rápida De um canal muito louco que eu conheci aqui no Youtube Ele se chama Diário de Bordo, mano, é a história de um brasileiro que tá morando lá em Nova York E ele posta vários vídeos dando rolê na cidade, mano, é muito interessante E quem faz o roteiro desses rolê é a galera que acompanha os vídeos dele no Youtube A galera manda via Twitter, Facebook, escolhe um lugar, escolhe uma balada, um rolê, uma praça Algum lugar conhecido de Nova York e ele vai com sua câmera e filma, mostra o lugar com os detalhes e tal, explica tudo certinho É muito interessante, você acaba conhecendo Nova York pelos vídeos do cara Então se liga só nesse vídeozinho que vai rolar aqui do lado e conheça um pouco melhor o canal Diário de Bordo Se liga só Bora dar um rolê em Nova York? Você escolhe o destino Novo Albright Center Times Square Rockefeller Center Inscreva-se e divirta-se E no Diário de Bordo você encontra vídeo novo toda quarta-feira E aos sábados ele posta um aviso ou um pequeno vídeo mostrando um lugar específico de Nova York Então corre lá que vai ter muito conteúdo bacana já pra você assistir Vale a pena Dá uma força pro brasileiro aí que tá morando lá em Nova York E merece nossa atenção aqui no Brasil, valeu? Se inscreve no canal, clica em gostei e favorita nos vídeos do cara Que vai valer a pena, valeu? Muito obrigado, se inscreve lá, um abraço, fica com um resumo novo do meu mundo e minha vida É nóis Fui! Bom dia galera Acabei de chegar em casa e tem um carro parado em frente de casa Com som ligado Tá escutando? Mudando a rádio, ó Tá mudando de estação E não tem ninguém dentro do carro Tá vazio E tá mudando de rádio sozinho, mano Que estranho Seria o Gabiroto Mudando de rádio de estação Procurando a rádio de rock and roll Não sei Só sei que eu vou entrar antes que Aconteça algo de estranho Mais estranho que isso Galera, eu já recebi uma notícia mó chata, cara Tá ligado o Silvino Que correu o skate no solo comigo e tal Que tava no Mercadão Eu vou colocar umas imagens dele aí pra vocês verem Então, ele sofreu um acidente, cara Acho que eu não sei que dia foi Se foi sexta-feira Ou quinta-feira que ele sofreu o acidente De carro E ele tá em coma induzido E, porra, eu curti o cara pra caralho Ele era mó moleque feliz, tá ligado? Sempre tava feliz Eu nunca vi ele bravo Reclamando das coisas Moleque trabalhador e tudo Sofreu um acidente de carro O carro capotou E ele voou pra fora do carro Acho que tava sem cinto e tal E, mano Puta, o Cueca Acho que foi no hospital e tal Veio ele E eu vou querer visitar ele também Não sei como que tá o esquema pra visitar Ele se dá pra visitar Ele tá em coma, né? Não sei se rola Mas eu vou ver como que tá o esquema lá pra visitar E se eu conseguir, porra Foda, né, mano? Moleque novo aí Torcer pra não acontecer nada de De pior, né? Do que já tá Mas se Deus quiser vai dar tudo certo E aí, bandinho, ó Caralho Com a bochicha rosada, mano Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E aí, galera Vim aqui no bar Dá um ronê Menino lindo Menino, descolvido Galera tá cabreira Que eu não falei Que o meu pai É Não, quem tá cabreira Galera tá brigando com ele Ele trampa com o pai, ó Não é foda Trampar com a família? Você direto Vem aí, ó Tem 22 anos Tô com cabelo branco 22 anos Tem cabelo branco É muito nervoso Muito nervoso Bandinho sendo assediado Filma a baianinha aqui, ó Vai tempo que eu não filmo E aí, baianinha Nunca perdendo as origens Meu pai tá no nervo comigo, mano Meu pai tá no nervo Filma a reconciliação Por favor, música Música romântica Já faz uma semana que eu não vejo meu pai Não cumprimento E hoje chegou o dia da reconciliação Vai, vai, vai De novo Tão real Tão real A galera aqui de Americana e Nova Odessa Veio visitar a gente Mas não nos encontramos mais no estabelecimento Eles desejam todo o sucesso do mundo Nathalie e Ed Deixou aqui, ó A gente lê o seu recado Valeu? Valeu, mano É nóis Volte sempre Vai, galera Matando a saudade do cantinho do Nath Temos aqui, ó Aqui é onde eu gravava sempre Não digo que a gente não vai voltar um dia ainda Se tudo der errado Com certeza a gente vai voltar Mas se Deus quiser vai dar tudo certo Né não, baianinha? Deseja boa sorte pra nós aí Boa sorte, João É nóis Vamos que vamos, né? O cara é zica, ó O cara é zica, ó A maioria de evoque, mano Ó É os pais É o pai dos funkeiros Mega ostentação agora, hein Mas vai levar meu pai no show pra ficar no camarote Só tomando whisky importado Já que eu sou noivo e ele é solteiro Ele desfruta da mulherada, né não? Pode crer, toma conta Ele vai ser meu empresário das mulheres Ele que vai tomar conta Eu não vou nem querer saber da mulherada Deixa pra ele, porque minha noiva você tá ligada, né? Só dela ver isso aqui Ela já vai querer me dar um jab O garçom mais style de todos, ó Serve a galera de óculos De pouco ainda, hein? Olha, ó O cara mete a mala, tio Galera, eu colei aqui em casa Pegar o contrato da Nel Music Tem um amigo nosso que é advogado Ele tá lá no bar E o próprio Sérgio Ele pediu pra gente dar pra um advogado ler Pra ver se a gente tá de acordo com tudo que tem no contrato Então eu desci aqui em casa Pra pegar a parada Eu tava lá no bar do meu pai E mano, parece que eu tirei um peso Da minha consciência Em voltar a falar com meu pai, tá ligado? Eu tava me sentindo muito mal Tipo, tava feliz pra caralho Com tudo que tava acontecendo e tal A gente vai fechar um contrato aí Com a produtora Que vai dar uma força pra gente e tal Mas eu tava com um bagulho em mim assim Que tipo, tava me deixando triste, tá ligado? É, puta, eu não consigo viver sem esse velho aqui, ó Meu pai é tudo pra mim, tá ligado? E eu tá brigado com ele Eu fico mal pra caralho Assim como eu ficar brigado com minha mãe Eu amo meu pai e minha mãe Eu não vivo sem os dois, tá ligado? Eu tô feliz pra caralho De tá me aproximando mais da minha mãe agora Essa saída do Dudu pra casa da minha mãe foi boa Porque assim eu vou mais na casa da minha mãe E fico mais perto dela e tal A gente dá uma atenção pra minha mãe também E agora eu voltei a falar com meu pai Eu ia voltar Eu só tava esperando dar uma acalmada e tal E agora eu tô muito feliz em poder ir lá no bar Dar um abraço pro meu pai Trocar ideia e tal E sempre que puder dar uma ajudinha pra ele lá Dar uma força e ir no banco Resolver as paradas Que ele não sabe resolver direito também Esses bagulho de banco E agora meu irmão vai ter que sair de lá também, né? Porque a gente vai se dedicar 100% a esse novo projeto aí, né? Então tem que ter tempo livre, tem que ter disposição e tal Então a gente vai ser foda Eu fui no bar agora Fiquei olhando Porque eu sempre trampei com ele Então vai ser difícil assim de sair e tal Mas se Deus quiser um dia A gente vai retribuir tudo o que ele já fez por mim Se Deus quiser eu vou conseguir fazer isso ainda Retribuir ele Dar uma ajuda pra ele Saca? Porque meu pai é foda Se eu for 1% do que meu pai é Dá bom pra caralho, né? Então é isso, mano Se você é brigado com seu pai Se você às vezes discute com ele Trata com ele Chega, pede desculpa Abraça ele Beija Porque você não sabe o dia de amanhã Nossos pais é mais velho aí E pode acontecer de ir embora aí E você, tá ligado? Não ter dado um abraço nele e tal Então é isso Vou levar o contrato pro cara lá Daqui a pouco a gente volta aí Fechou? Olha o velho aqui, ó Eu amo esse cara aqui Demorou, é nóis E aí, galera? Mano, cheguei do bar agora Resolvi tudo lá O advogado leu o contrato Falou que tá legal E o netão chegou aí Pra dar uma grafitada aqui na minha parede Hoje ele só vai começar E vai terminar durante a semana Mas ele chegou aí Então eu vou abrir a porta pra ele Daqui a pouco eu volto aí Demorou? É nóis, rapaziada Galera, meu amigo pintou a parede de preto aqui, ó E terça-feira ele vai vir acabar o grafite Vai fazer o crânio dos insanos aqui no meio, tá? De branco com a estrelona vermelha escorrendo Escrito insanos produções Vai ficar bem louco Hoje ele não deu tempo dele acabar Porque ele deu uma atrasada aí Porque ele teve uns compromissos Mas ia ficar louco pra caralho, mano Eu ia fazer aqui nessa parede Só que ele deu a ideia de fazer aqui Que ia ficar melhor Porque aqui ia sumir, né? O crânio dos insanos Ia sumir Porque eu ia colocar umas coisas aqui Ele falou, mano Faz aqui, passa E grava seus bagulhos falando aqui e tal E foi melhor mesmo Então terça-feira ele vai vir terminar Ele ia vir segunda Mas segunda eu vou passar um pau lá na Neo Music Resolver uns bagulhos lá final no contrato Eu vou assinar o contrato segunda Então é isso, galera Eu vou tomar um banho que minha menina tá vindo aí Sabe como é, né? Que bagulho é bom Cheguei aqui no lar da minha namorada Você viu a girada de bailarina? Nossa, que guia Isso é leveza Galera, eu vou comer pizza E o quente Pizza Quente Deixa eu ver Ah, quente, né? De queijo Enfim Eu chamei oito horas Eu fui nessa casa te buscar Olha só que horas são Galera, hoje eu dei um soco no nariz Mas no nariz dela, mano Foi sem querer Eu tava tomando banho E... Daí eu tava passando shampoo Aí do nada eu olho pro box Ela com a cara assim, ó Daí eu... Tuf Deu um socão no raio No box Mas foi sem querer, mano Porque eu me assustei Dei mal gritou Aí agora deu assim, ó Desceu o catarro E é isso O dia hoje foi isso Finalizaram com a pizza O vizinho da minha... Da minha mina morreu, mano Tem mó galera ali, ó Que neta E o Silvino tá no hospital Tá em coma ainda Tinha surgido um boato Que ele tinha morrido Mas não foi, verdade Ele vai sobreviver a essa parada aí Que ele é um moleque forte Então em breve a gente vai tirar a revanche No skate no solo Se Deus quiser Demorou? Vou comer aquele Daqui a pouco eu volto Pera aí Vamos, hein, João Olha isso, cara Olha o churrasqueiro aqui, ó Churrasqueiro há mais de 30 anos Com essência, falei E aí, galera Churrasco de dia das mães aí Na casa da minha noivinha Churrasqueiro oficial Banana e mel Picanha com banana e mel Aí, galera Olha isso Na grelha Tonseta Picanha Frango Carbão Carbão Bom Isso aqui não tava bom, tá? Maravilhoso Minha mãe daqui a pouco Tá chegando É isso aí Ontem eu tava comendo pizza aqui, ó E essa porta tava aberta Eu vi um vulto passando aqui, ó Sua mãe te contou? Não Nossa, ontem eu vi, mano E ela viu lá de cima também Na hora que ela tava subindo É a alma do velhinho E um velhinho morreu aqui do lado Aqui, ó É ele É o velhinho Certeza Aumentando só Certeza, ele morreu e tava andando Porque ela falou que gostava do jardim dela Embaçado isso aí Vai entrar no churrasco Galera, não tem a área do fumante Aqui é a área do peidante Quem quer peidar no churrasco Vem pra essa área aqui, ó Vem com a arinha A gente vai ver daqui a pouco os trovão que tá saindo aqui Só peido Só peido maroto, mano É, irmão É, irmão Ó Ó Ó Ó Ó Que Ó Ó Ó Caralho, tá Minha pítima De carne e senha Vai pelo saco de bosta Caralho é uma bosta, né? Nossa Tá, não Isso aí não fui eu, não Acho que foi você Para Cheiro de azedo É a área dos peidantes, cara Não, amor Pode ir lá, ô Caralho Pode ir lá comigo Chega aí Nossa, mano O que que eu achei Ali é a área dos peidantes Tá parando assim Que coisa Peraí 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 Esse tá vindo perigoso, hein? Mais um, mais um Chega perto, cara Tá com medo, cara Ó Ó Tá cagando na casa dos outros, mano Que feio, mano Que feio, mano Boa tarde, meu amigo da Vandalante Vamos esperar que realmente Gol Vamos usar um Coimbra Uh Ó Aqui, ó A natureza é uma velha muito bonita Já boticaba direto do pé Já boticaba direto do pé Daqui a pouco vai começar o jogo Corinthians e Santos. Tá aqui já voltando 20 minutos. Só que hoje eu não vou filmar o jogo, porque quando eu filmo o jogo e eu fico zoando, brincando, aí todo mundo começa a me xingar, falar bosta, tá ligado? Então eu vou parar de filmar jogo, porque não vira. Fica a maior discussão, a galera brigando nos comentários. Vai ser tonto, mano. Nem brincar, zoar sobre futebol. Vai, vai, vaza daqui, velho. Você é outro babaca, otário, que não tem futuro na vida. E esse tá falando mesmo, hein? Você não tem estudo, você não é formado em Harvard, igual eu. Eu trabalhei, estudei 12 anos nos Estados Unidos e me formei em medicina química. Virava, né, que tem uma goma, né, mano? Galera, se a gente ganhar dinheiro com esses bagulho do funk que vai rolar com nós aí, a gente vai comprar uma chacra pra eu e o Dudu morar. Fala aí, Dudu. A gente constrói duas casas, tá ligado? E a gente vai morar... E a gente vai morar tudo no mesmo terreno. Não, meu amor. Então reza aí pra gente ganhar bastante dinheiro com o funk mega ultra ostentação. Pra gente comprar uma chacrinha, piscininha, tanquinho de pesca, duas goma pra ir morar. E já era, fi. É nóis que tá. Sabe o porquê? Sempre fui favela sonhado. É, isso aí. Não pode nem falar. Mas o que eu busco nesse aí? Aí, ó, deixou o pé, cara. Estão discutindo, gente. Ele não bateu. Nossa, cara. Ele não bateu. O Romário trompou mesmo, ó. Ele deixou o zá de empate. Um Santista conta três coritianos. Com três impedimentos, lembra lá? Vejamos. Analisamos o dia de hoje. Dia das mães. Churrasco, carne, bebida, refrigerantes. Muitas coisas gostosas para comer. É um jogo do Corinthians que eu não gravei. Porque se eu gravo o jogo do Corinthians e o Corinthians ganha e usou, eles não me toquem, não me relem e ficam reclamando. Os caras que não aguentam a zoeira. Ficam, ai, isso aí vai perder a audiência. Perder a audiência de tonto só, né? Porque só um cara tonto para de assistir os vídeos porque eu tô zoando o time de alguém. Então eu não filmei o jogo. O Corinthians ganhou de dois a um. Não vou mais comentar sobre futebol no canal. Para não gerar briga nos comentários e ficar negro mexendo o saco a semana inteira. Então deixa no gelo. Amanhã eu vou para São Paulo. Lá na... Na produtora, lá. E... É isso aí. O dia de hoje acaba por aqui. Falou? Até amanhã, então. Tchau. 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 Tchau.